O que é o missionário? O que é que eu deveria perguntar a você? O Senhor me disse assim, pergunte a Ele se Ele já viu o templo aqui novo, construído Se Ele consegue ver o templo novo, construído Se Ele já viu aqui, se Ele já teve uma visão Se Ele já viu em outro lugar, se Ele já visualizou Porque a Bíblia diz, Paulo disse ao Romano Deus é aquele que chama a existência as coisas que não são ainda, que não existem Então Deus manda lhe perguntar se você já chamou na sua mente o novo templo Já chamou as ovelhas, já viu o templo cheio Se você já teve esta visão Não, eu não tive esta visão ainda Peço muito a Deus para me dar uma visão Da forma do templo Já temos o terreno, temos tudo A forma do templo, peço para que Deus dê Por causa que eu sei que vai proceder de nós mesmos Vai proceder da nossa direção aqui mesmo Por causa que o campo é grande Vai depender daqui E eu peço tanto, mas ainda Deus não me deu esta visão ainda Mas é importante que você tenha esta visão já do templo De como é que você imagina o templo Porque Deus Ele trabalha às vezes na nossa visão também Deus respeita a nossa visão Então o Senhor falou comigo Pela com Ele, para Ele ver já o templo Construído, os lugares, as divisões E já ver o templo cheio Já ver os departamentos Já ver os músicos dentro da igreja E o Senhor falou comigo Diga para Ele, para Ele já começar pela fé A chamar isso na sua mente Essas coisas, você precisa ver isso Até porque, Denilson A informação que tivemos do Senhor Oswaldo O Senhor vai confirmar agora Se sim ou se não Parece-me que logo A uns 50 metros tem um terreno comprado Sim, é um terreno já comprado Já do outro lado da estrada É comprado um livro de terra Já é da igreja E também tem outro terreno doado Lá perto da casa Onde o Senhor estava lá Onde o Senhor não estava lá Lá do lado da minha casa Também tem um terreno doado Lá já está planeado Então temos dois terrenos O terreno é doado? É doado, lá é feita uma doação Doação para a construção Construção do templo da Assembleia de Deus Enquanto existia a Assembleia de Deus Era o terreno da Assembleia de Deus É coisa de Deus, né? E esse aqui foi comprado Esse o pastor Oswaldo comprou Ou seja, temos um terreno Interamente legal, documentado Comprado E o outro doado Legalmente doado Legalmente feito Documentação, tudo certo Então agora é a hora de construir É a hora de construir É a hora que nós precisamos Que Deus abra as portas Para nós construir Então só repetindo aqui Hoje o irmão apacenta Quase os 20 Quase os 20 Muito bem Então progrediu Nós ganhamos 5 almas Logo ali pra frente Próximo ao Correio E aquelas 5 almas Renderam hoje Já quase 20 Eu creio que as almas Que o irmão ganhou lá Quem sabe pode ser A própria família Então Só pra concluir o detalhe Do sustento do obreiro Se a lavoura Der bem Você Terá dinheiro Tenho muito dinheiro Se a lavoura não der Aí Você tem que sair Trabalhar fora Lá dentro do inverno Nós temos que sair Trabalhar braçal Pra poder se sentar A família fica Ficam sozinha Ou leva a família Não A família fica em casa E eu saio o braçal Daí no inverno Que daí Nós temos Na fase de 9 a 10 meses O procedimento Da safra do fundo Mas daí Nesse tempo Essa lavoura não der bem Mas tem que sair E ganhar por dia Eu fiquei alegre Contente de conhecer O diabo que eu vi A família Nós vamos ter que encerrar Pra nós orar Por eles e com eles Até porque eles Têm que ir lá Para o Caetá Você leva uns 10 minutos De moto? É de moto? É de moto Eu vou de moto Vai sozinho? Leva a esposa? Não Nós vamos com a esposa Se quando a esposa não pode ir Vai meu filho junto É meu garoto Esse O Vinícius Futuro obreiro Se a mulher de Deus Rapaz Em nome de Jesus Cristo Pois é irmão Alguma pergunta final? Helder? Esquerra? Só perguntando aqui Falando em construção Como tem dois terrenos Um por certo Vai ser ocupado Se Deus quiser E a contribuição Aqui irmão? A contribuição Entre dízimo E oferta Chega na faixa De 150 a 200 reais Porque a condição financeira Dos irmãos É o trabalho Brassal por dia Trabalha cedo Para comer de tarde Então é São os irmãos São carentes São tudo pobres Então não tem Aquele aumento De dízimo E oferta Então no caso Para construção Só com 150 É difícil É difícil Ainda paga aluguel Até lá Ainda paga aluguel Sai da sede Mas daí se for Para juntar tudo isso Entre dois e aluguel Tem mês que fecha Em salvo negativo Nós vamos fazer uma filmagem Da casa do obreiro Até aí o senhor vai nos dizer Quanto Aqui irmão Essa é a casa do obreiro Que hoje está vazia Mas Quem sabe se de repente Um dia Um outro obreiro Virar Nessa Desse ocupado Aqui Essas dependências A proposta Do pastor De como nós mudar Nós mudar daqui Para lá E fazer Uma casa melhor Porque essa aqui Foi feito muito Que na época Que veio o primeiro Que foi feita A congregação aqui Que veio o missionário Foi feito Essa casa Não foi engraçada Uma semana Foi feito muito rápido É, dá pra ver Foi feito muito rápido Porque o missionário Tinha vindo de Curitiba Recém-vindo da Bahia Estava em Curitiba Com a família E o pastor Não tinha onde colocar Então foi feito Muito para essa casa Aqui E quanto paga aqui? Aqui é pago 100 reais do aluguel Do terreno Do terreno? Do terreno Ah, então Então trocando por mildo O material A casa A madeira A construção é da igreja É da igreja Essa é da igreja É pago 100 reais Pela Pela aluguel A alocação do terreno Da alocação do terreno É 100 reais Mais luz e água Ou é o túnel com luz? Não É só o terreno Essa aqui A luz é Aqui fora Luz e água É separado É separado 100 reais É pago pelo terreno É um terreno bom Bem plano É um terreno bom Mas agora Se fosse para decidir hoje O que o pastor Oswaldo Prefere? Construir ali? Ou lá próximo A tua casa? Ele prefere construir aqui Essa é uma principal É a principal mesmo Essa liga Outro município Liga Rio Azul Opa Rio Azul Sai lá Rio Azul Malé Isso Sai Malé Sai Rebouça Rebouça Então essa é a principal E a atenção do pastor É nós mudarmos nesse terreno aqui Só mudar do outro lado da estrada Muito bem